Você já notou que algumas pessoas são mais do que simpáticas? Elas entram num ambiente, todo mundo presta atenção, todo mundo olha, todo mundo escuta, parece que tem um magnetismo, ou seja, tem carisma. E hoje eu vou contar pra você cinco coisas que somente os carismáticos fazem. Primeira coisa, os carismáticos exalam alegria, entusiasmo. Não é aquela pessoa cisuda, fechada, que já fala assim com aquela postura, ereta, pra trás, querendo distanciamento, mas não. Exala alegria na voz, no olhar, no gesto, nas palavras. Pessoas carismáticas inspiram confiança, exatamente, conseguem tornar o ambiente seguro, confiável, e isso com certeza atrai as pessoas. Os carismáticos compartilham convicção, falam de uma maneira firme, segura, porém extremamente educada. Pessoas carismáticas são ótimas contadoras de histórias, sim, contam histórias que prendem a nossa atenção. E pessoas carismáticas sabem se conectar com empatia, se colocam num lugar do outro, respeitam o espaço das outras pessoas. Gostou desse conteúdo? Já deixe o seu curtir e o seu comentário também. Tchau, 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 tchau.